É a mesma paisagem que eu amo as folhas É a mesma paisagem da minha janela Os muros calhados e os motores a longe Machados com o treinador Se a terra é tudo a mesma essência Não fosse um ângulo de mãos É a mesma paisagem que eu amo as folhas Se a terra é tudo a mesma essência Não fosse um ângulo de uma ausência No barato que ela tem Existe no meu tempo O danço de frio Que seca o meu tempo E amortesse a dor Ele se apenas dorme E para logo despertá-la Foi bem-vindo Cristo chamar Para levar a sua cidade Para perceber a eternidade Todos juntos de honrar Me abençoar os sonhos E desde agora até o fim Dormem do Senhor Suas obras vão com ele Sua coroa está guardada Será o fim de toda dor O fim de toda dor E me abençoar os sonhos E me abençoar os sonhos Que me dormem do Senhor Os que morreram da esquerança Da volta de Jesus Receberão a poder alança Partilharão de sua luz Vindosos que ficam luz Convidemos nossa fé Pois Cristo é garantia O reencontro cento-és Bem-aventurados nós Que desde agora até o fim Dormem do Senhor Suas obras vão com ele Sua coroa está guardada Será o fim de toda dor O fim de toda dor Me abençoar os sonhos Que dormem do Senhor Amém